De janeiro a outubro deste ano, mais de 25% dos novos postos de trabalho formais foram criados pela agropecuária aqui no estado de Goiás. Apesar da pandemia da Covid-19, o segmento segue impulsionando a economia goiana. Nesta loja, o aumento nas vendas em 2020 foi motivo para novas oportunidades de trabalho. A empresa expandiu, a gente fez a aquisição de novas empresas e com isso a gente conseguiu manter o ritmo de contratação e inclusive continuar contratando agora para 2021. O gerente explica que o quadro de funcionários dobrou este ano. Iniciou o ano com 12 filiais e em torno de 70 funcionários. Estamos finalizando 2020 com 5 novas lojas inauguradas e acima de 250 funcionários. Para essa veterinária, a pandemia aumentou a demanda por alimentos e com isso a oferta de empregos. O agro é um agro que transforma, sabe? É um agro que dá trabalho, ele disponibiliza alimento, o agro não para. E é por esse motivo que o agro está disponibilizando tantos tipos de trabalhos diversos durante essa pandemia. Só de janeiro a outubro deste ano, o agronegócio foi responsável por gerar mais de 25% dos empregos formais. São mais de 6 mil vagas de emprego com carteira assinada, só em Goiás. Ela explica que com o crescimento da compra de alimentos, o preço final mais alto estimula ainda mais as contratações. O produtor tem que produzir alimento, porque mesmo com a pandemia, mesmo com crise, o alimento não pode parar, a produção de alimento não pode parar, a produção de leite não pode parar. Então é muito importante o agro estar nesse momento se renovando a cada dia, tentando produzir mais com menos espaço, produzindo melhor, produzindo com qualidade, para alimentar todo mundo que está durante essa crise, em casa, em quarentena e durante essa pandemia. E a expectativa para 2021 é contratar mais com a inauguração de novas lojas. Em 2021, a expectativa dentro da HESH em geração de empregos é estar dobrando o número de colaboradores. Por que? Como nós inauguramos 5 lojas, para o ano que vem o projeto são 8. Então a nossa meta é entregar 8 lojas novas e para fazer isso a gente vai precisar de pessoas. Então estamos contratando e vamos continuar contratando para o ano que vem, porque as expectativas são muito boas dentro do setor do agronegócio.